Iniciou o período de chuva aqui no município de Balsas e região. A primeira chuva aqui no município veio carregada de ventos fortes, raios e um grande volume de água. Em relação aos raios, os bombeiros pedem que a população tenha cuidado e se abrigue em local seguro. Evitar sair no momento de chuvas, até por conta das próprias enxurradas, e no caso de raios, evitar ficar se abrigando em locais tipo árvores, evitar ficar usando o uso do quintal durante essas tempestades, sempre se precavendo para não ficar ao tempo aberto, entendeu? Então, tomar todos esses cuidados para evitar qualquer tipo de acidente com a descarga elétrica. Balsas é uma região agrícola em que neste período está se iniciando o plantio. Nestes locais em que há uma área muito aberta, durante o momento chuvoso, também tem que se tomar muito cuidado. O ideal é que caso haja uma tempestade, no caso, que as pessoas fiquem abrigadas em algum local. De preferência, se for o caso de uma área rural, onde está dentro de um trator, se mantenha dentro do trator. Evitar ficar indo para qualquer tipo de vegetação para tentar se proteger, porque há uma condução, nesse caso, de uma possível descarga elétrica. Neste período, é costumeiro acontecer acidentes dentro de casa com eletrodomésticos, um cuidado que tem que ser redobrado. Se a pessoa perceber que está tendo muitos raios, uma dispensão muito grande de raios, evitar certos tipos de uso de eletrodomésticos, até para evitar também a queima desse material. E também ficar de olho na questão do, se for possível, né, entrar em contato com o eletricista para verificar o padrão de energia, ver se está correto lá, se os disjuntores estão funcionando da forma correta. E quando se está na rua, os cuidados devem aumentar ainda mais, principalmente aqueles que realizam a condução de veículos. O ideal é esperar a chuva passar, até pelo risco mesmo de qualquer tipo de acidente. Quando a gente está chovendo, diminui a visibilidade, principalmente quando a gente está dirigindo, e isso pode causar alguns acidentes. Se for possível, espere a chuva diminuir ou parar para que haja esse deslocamento, que aí vai diminuir muito o risco de acidente. É comum, aqui no município, encontrar casas com árvores de grande porte no quintal. Aquelas que estiverem próximas às residências ou à fiação elétrica, devem ser podadas o quanto antes. O ideal é fazer a poda dessas árvores, de forma que elas fiquem mais estáveis, que a árvore quando ela se torna muito alta. Inclusive, aqui, que nós temos várias incidências de vendavais, o risco de queda de uma árvore é muito grande. Então, o correto é realizar a poda da árvore. E aquelas que estão próximas à rede elétrica, devem ser entradas em contato com a concessionária de energia, porque elas têm a obrigatoriedade de estar fazendo esse corte, essa remoção dessa parte próxima à rede elétrica. E em qualquer risco elevado, é importante chamar um profissional como o Corpo de Bombeiros. No caso de inundações, acidentes, a descarga elétrica também, qualquer tipo de acidente, nesse caso, pode estar entrando em contato com o Corpo de Bombeiros. Se a casa, durante a chuva, a casa inundou, entra em contato com a gente, para que a gente possa estar atendendo a população nessa situação de risco.